Olá, gente! Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso. Eu sou a Raiane e vou estar te ensinando o crochê do básico ao intermediário. Ou seja, vai sair desse curso sabendo fazer crochê, tá certo? Já queria pedir pra tu me seguir lá no Instagram, que eu tô sempre por lá, arroba crochê da Raiane, tá bom? Então, na aula anterior eu ensinei a fazer ponto caranguejo. E eu falei que era um dos meus pontos favoritos no crochê. E hoje também não vai ser diferente. Eu vou ensinar pra você a fazer o ponto puff, que também se enquadra aí em um dos meus pontos favoritos no crochê, tá? Eu espero muito te ajudar com isso. Então, vamos pra aula! Então, bora lá, meninas, fazer o nosso ponto puff, tá? Fiz aqui uma determinada quantidade de pontos altos, só pra gente ter uma base pra poder fazer o nosso ponto, certo? Olha só. Aí, vou fazer aqui, ó, duas correntes, certo? Vou virar o meu trabalho, porque eu tenho que virar, e aí fica do lado avesso. Porém, eu creio que a peça de vocês tá do lado certo, tá bom? Do lado direito e não do lado avesso, tá certo? Então, fiz as duas correntes, dou a laçada, vou voltar nesse mesmo ponto aqui, ó, e vou fazer um ponto. Vou dar só a laçada nesse ponto, ó. Dou a laçada novamente, vou introduzir a agulha, puxar o fio, tenho duas laçadas na agulha. Mais uma vez, dou a laçada, introduzo a minha agulha no mesmo lugar. Tenho aqui três laçadas na agulha. Mais uma vez, dou a laçada, volto aqui no mesmo lugar, introduzo, tenho quatro laçadas na agulha. Talvez, como vocês estão iniciando, talvez se solte o fio, mas não tem problema. É tentativa, erro, acerto, tá? Até vocês aprenderem. Fez aqui as quatro laçadas, vou dar mais uma laçada e eu vou fazer o seguinte, eu vou pular esse ponto no próximo ponto alto. Eu vou passar mais uma laçada. Dou a laçada aqui de novo no fio e vou puxar aqui, ó, vou passar por dentro de todos. Agora, aqui, com muito cuidado, porque pode acabar soltando. Olha só como ficou. Vou fazer uma corrente. Certo? E mais uma corrente. Então, foi o total de duas correntes, certo? Dou a laçada. E aqui, ó, sabe esse ponto que a gente fez aqui, ó, aqui dentro? Ó, esse ponto aqui, esse ponto alto aqui, eu venho dentro dele e vou passar o meu fio. Uma. Duas. Três. E... Quatro. Dessa forma. Tá? Mais uma vez, deixa eu soltar aqui, ó. Tá até mais abertinho, melhor de vocês verem. Tem esse ponto aqui, ó, sozinho, e tem esses pontos aqui no mesmo ponto de base, né? Deixa eu ver se foca aqui pra ficar melhor. Aí, ó, eu dou a laçada, eu venho aqui entre um e outro, tá vendo, ó? E vou dar quatro laçadas, ó. Uma. Mais uma vez. Duas. Mais uma vez. Três. E mais uma vez. Quatro. Dou a laçada novamente, vou pular um de base, no próximo, vou puxar o fio e dar a laçada nele, tá? Ó. E agora, ó, vou pegar o fio e passar por dentro de todos eles. Dessa forma. Faço uma corrente pra travar o fio e uma corrente de espaço. Olha só, esse é o ponto puff. Mais uma vez. Dou a laçada, venho aqui, ó, entre esse ponto alto sozinho e todos esses aqui juntos, ó. Entre, tá? Introduzo a minha agulha, puxo, trago pra frente. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. E quatro vezes. Dessa forma. Dou a laçada, pulo um de base no próximo, puxo e deixo na agulha. Dou a laçada novamente e tiro todos de uma vez. Faço uma corrente pra travar e uma corrente pra dar espaço. Dessa forma aqui. Olha só. Esse é o ponto puff, tá bom? Espero muito que vocês tenham conseguido fazer. Ai, tentei muito e não consegui. Tenta novamente, gente. É tentativa e erro. Qualquer dúvida, me procura lá no grupo do Telegram, que eu estou lá pra tentar sanar da melhor forma possível as tuas dúvidas, tá bom? Mas tenta até você conseguir. É muito importante que você saia de cada aula sabendo fazer cada coisinha que é ensinada nas respectivas aulas, tá bom? Porque se você sai dessa aula sem saber fazer o ponto puff, talvez precise que você faça uma peça que utilize o ponto puff e você não vai saber fazer porque não aprendeu na aula anterior. Então, tentativa e erro, tenta até dar certo, tá bom? Então, até a nossa próxima aula.